Esse é o Ocapsul e nós vamos falar do trabalho por microtarefas que já está sendo criticado pelo Globo. O Globo já acha um absurdo a pessoa trabalhar por menos de R$10 a hora, sendo que a pessoa optou por isso, ela quer trabalhar. Muitas pessoas não têm outra alternativa que não seja esse tipo de trabalho e o Globo está querendo acabar com isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Edersena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso daqui a gente já falou sobre esse assunto. Mas quando a gente falou sobre esse assunto, eles não estavam falando de Brasil, estavam falando da África. Mas a situação é basicamente a mesma. O pessoal aqui da sensibilidade esquerdista brasileira olha para isso daqui e fala que absurdo, ganhando R$10 a hora, nossa, que absurdo. Olha só, isso não é absurdo, por quê? Porque as pessoas aceitaram trabalhar por isso. Se fosse absurdo, elas não aceitariam trabalhar por isso daí. Para quem está fazendo esse trabalho, é um trabalho ótimo. E tem um monte de vantagens em relação ao trabalho, digamos, tradicional de CLT. Por exemplo, é um trabalho que você faz a hora que você quiser. Você não precisa trabalhar a hora nenhuma, não precisa se comprometer em nenhuma parte do seu dia. Você pode trabalhar quando você quiser. Quando você não quiser, você não trabalha. Você não tem nenhuma prisão desse tipo. Um trabalho CLT, você tem ali que ficar à disposição do seu patrão. Em determinado horário, você tem que trabalhar e coisa e tal. Então, é um outro tipo de relacionamento. E a esquerda vive disso. Ela pega esse negócio, ela aproveita que para a sensibilidade liberal, para a sensibilidade das pessoas que já são ricas, ganhar R$10 por hora é muito pouco. Mas, cara, quem tem que decidir isso é a pessoa que está pegando o trabalho. Para aquela pessoa, pode ser interessante fazer isso. Ele coloca aqui como são os chamados adestradores digitais. É o Mechanical Turk. Eu já falei isso para vocês. Tem vários sites desse tipo de coisa. O nome genérico é Mechanical Turk. É turco mecânico. Talvez seja um nome meio pejorativo. Acho que eles estão mudando isso daqui para outra coisa também. Mas é microtarefas. O nome agora é microtarefas. Mas é isso daí. Você vai nesse site, se cadastra no site. E aí você se disponibiliza a fazer uma tarefa, que é uma tarefa relativamente simples. E você vai ganhar um trocadinho por aquilo. Então, por exemplo, aqui eles falam que o robô, a inteligência artificial, gera algumas mensagens. E o humano lê a mensagem para ver se está razoável, se a mensagem está adequada. E ele clica ali se está adequada ou não. E recebe 30 dólares, 30 centavos de dólar, por cada 10 cliques desse. E aí você pode pensar assim, Ah, mas e se o cara sair clicando, ok, 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 aceita, etc. Não funciona. Por quê? Porque esses algoritmos são espertos. Eles mandam isso para várias pessoas. E se você começa a errar muito, a maior parte das pessoas diz que é adequado. Você diz que não é adequado. Ou o contrário, a maior parte das pessoas diz que não é adequado. E você diz que é adequado, ele começa a te cortar. Ele não passa mais tarefa para você. Então, você tem um incentivo de, sim, analisar o texto, ver o texto e votar corretamente. Porque aquele seu trabalho vai ser comparado com o de outras pessoas, né? Então, no final das contas, ela está falando aqui sobre um estudante catarinense de 23 anos que avalia terços gerados por inteligência artificial. Cara, é um estudante de 23 anos. Provavelmente ele não tem o tempo todo para trabalhar. Não poderia trabalhar CLT. Provavelmente mora com os pais. Então, ele não tem que... Ele não precisa de um salário mínimo. O que ele ganhar é para ele sair de noite, para ele comprar alguma coisa, comprar um celular, fazer alguma coisa. Então, pronto. Deixa cada pessoa decidir o que é melhor para ela. Se for ruim para ela aquele salário, for muito baixo, pronto. É só não trabalhar. Do jeito que eles estão caminhando aqui, olha só, eles vão querer botar CLT nisso daqui. É igual eu estou fazendo com Uber. Não porque tem que legalizar, tem que pagar imposto, tem que não sei o que lá, tem que ter a proteção do trabalhador. Sendo que a proteção, nesses casos aqui, fica muito cara. No final das contas, não vale a pena. Vai o pessoal, o robô virtual, vai mandar essas coisas para a África, que é melhor, que é mais barato. Aqui, eles ainda reclamam aqui, que no Brasil, dá menos de 10 reais por hora, em média. Mas é lógico, depende da sua produtividade. Se você for rápido, você consegue produzir mais. Não há dado oficial sobre quantas pessoas no mundo exercem funções como micro-tarefas ou micro-trabalhos. Tem um monte de gente no mundo todo fazendo isso. Por quê? Dá algum dinheiro. É muito dinheiro? Dá para você ganhar bem nisso daqui? Não, não dá. Mas dá para você ganhar alguma coisa. E se você faz esse trabalho direitinho, complementa a sua renda, né? Aqui, outro caso aqui. O paraibano Arthur Santos, de 33 anos, ele faz ouvir, ter áudios aleatórios e descrevê-los para aprimorar o sistema de reconhecimento de voz. Ele costuma ganhar em torno de 20 dólares por 4 horas de trabalho, né? Olha, R$91,00 por 4 horas de trabalho. Faz a conta aqui. Isso não dá ruim, não, pô. Se você trabalha todo dia, dá 30 dias, já dá o quê? R$3.000,00 no mês, trabalhando 4 horas por dia. Já dá mais do que salário mínimo isso daqui. No final das contas, não é um salário ruim, não, né? Depende, lógico, do que você faz, do quão bem você faz, do quanto você pode fazer. Mas tem um monte de vantagem. Você trabalha quando você quiser. Ah, hoje eu tenho uma prova na faculdade, vou ter que estudar o dia inteiro, não vou trabalhar hoje. Beleza, depois da prova você trabalha um dia um pouco mais, né? E compensa, né? Ou não, recebe menos no final do mês. Isso é uma vantagem enorme, né? E no final das contas, tem um monte de gente fazendo isso, né? Em algum momento, aquele reclama que no Brasil se paga menos aqui, ó. microtrabalhadores brasileiros ganham em torno de 1 dólar e 80, enquanto que dos países do primeiro mundo ganham 4 dólares e 43 centavos, né? Isso muito provavelmente deriva da oferta e da demanda, né? Que deve ter muita demanda de gente querendo fazer esse tipo de trabalho e pouca oferta de trabalho em português, né? A verdade é essa. Nossa língua, gosto muito do português, muito bacana e coisa e tal, mas é uma língua pouco falada no mundo. Pessoas que falam inglês, indianos, por exemplo, se dão bem nessas horas, porque eles falam inglês, então eles conseguem muito mais alcance nesse tipo de coisa do que quem fala português, né? Enfim, essa é a situação. O pior é isso. O cara fala, não porque a gente tem que fazer aqui, temos que dar proteção para os trabalhadores, que é um submundo, temos que explorar isso daí. Olha que absurdo isso. Deixa, as pessoas não estão sendo obrigadas. Você deve brigar. Se as pessoas estivessem sendo obrigadas a fazer isso, é outra coisa, mas não são. Elas fazem porque querem, é porque é bom pra elas. Toda relação voluntária positiva, se a pessoa faz porque ela quer, é uma relação positiva. Só é errado se é obrigatório. E aí vem o governo querendo obrigar um monte de coisa. Aí sim você está errando na coisa. Porque aí sim você está tirando o valor das pessoas, né? Enfim, um absurdo esse tipo de coisa aqui. As pessoas chorando disso aqui, eles exploram esse fato. O fato de que, pra quem está bem de vida, quem é rico, ou quem é pai de família, que tem que sustentar uma família inteira, olha pra 10 reais por hora, fala, não, isso é um absurdo. Não posso trabalhar por 10 reais por hora? Eu não pegaria esse tipo de trabalho de 10 reais por hora. Mas, cara, o fato de você não querer esse trabalho, de pra você isso não ser suficiente, não quer dizer que não vai ser suficiente pra outras pessoas. Deixa a pessoa tentar. Aí esse pessoal vai inventar esse monte de regras, sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais esse trabalho aqui. Aí o estudante que usava isso pra complementar a renda dele, não vai poder mais fazer isso. Aí a dona de casa que usava isso ali na hora extra pra ganhar um dinheirinho, não vai poder mais ganhar. ajudou a quem nesse caso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.